Eu desabafando com o Caio e o Antônio Carlos, né? Poxa, minha vida, depois que eu me converti, minha vida familiar virou uma tristeza. Minha mulher briga comigo, ela fica me provocando, querendo me levar pra boate, pra dançar, e isso, e aquilo, e pá, e pá. E ela atrás, eu não tinha visto, eu tava de costa, ela bateu na mesa e falou assim, os dois pra fora da minha casa! Meu Deus! Vocês dois, e o senhor, um homem depois de velho, ficar falando da nossa vida? Pai, que vergonha! O que é isso, véi? Do Buda não, Varão. Varão, é elas que mandam, Varão. Se na sua casa não é ela que manda, tem alguma coisa de errado aí, Varão. Tem alguma coisa, a gente descobriu nesse podcast com o Menino Crente, que nós somos do bonde mandado pelas esposas. Um forte abraço. Quer ver o negócio? Quantos anos casado, governador? 42. Quantos anos, Júlio? 20 anos. Quantos anos, Big Boy? 18, irmão. Eu tô há 29, Varão. Família é a essência de Cristo, em nome de Jesus. Família não é projeto falido, não. Isso é coisa do capeta. Eu tenho 42 anos de casado, mais dois de namoro e tenho nove filhos. Nove filhos. Netos? Caramba. 13. 13, Neto? Acabei de ter dois agora. A Clarissa ganhou um menino. E a Amanda, que é uma das minhas filhas adotivas, teve uma menina. Que legal. Neto é filho que a gente pode estragar, governador? Não. Embora o meu... Não é não? O meu eu melhorei ele. Melhorou? Porque ele nasceu fluminense por causa da mãe. Ah, Parão. Aí eu transformei ele em flamenguista. Ah, aí sim, mano. Aí foi forte, Brasil. Nem muro tem. Não tem nem muro. Quer ser campeão, quer gritar, é campeão. Vem pro Timão, vem pro Flamengo. Em nome de Jesus. Coisa boa. E você que tá ao vivo com a gente aí, curte, compartilha, dá o like, se inscreve no canal, seja membro. Fala aí, Big Boy. Eu falo.